Olá, torcedor alvinegro, quem resolveu aparecer foi o presida Robson de Castro depois de vencer um clássico. E esse vídeo é reagindo às suas entrevistas. Apareceu na Band News, Futebolês e Verdes Mares e em tantas outras mídias. Robson de Castro, com o gol de seu afilhado Clebão, resolveu dar o ar de sua graça. Eu sou Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. A sequência de jogos, a retomada da parte física do Ceará, que foi revisto todo o processo físico, para a gente recuperar o time, fazer essa troca dentro da competição, retornar a nossa modelagem anterior. Isso tudo criou algumas sequelas e a gente pagou esse preço. Pagou esse preço com as competições locais, regionais, isso trouxe pressão. Então a gente acabou acumulando uma série de problemas que a gente teve que fazer essa gestão com equilíbrio, com tranquilidade, com silêncio também, para não ficar se explicando todo o tempo, porque não tem sentido você contar uma situação difícil, ficar dando justificativo. Isso que é feio às vezes e acaba piorando a situação. Então a gente resolveu realmente trabalhar muito para a gente conseguir recuperar jogadores lesionados por conta de todas essas sequelas que aconteceram e poder ter em campo as trocas de forma que elas garantissem a performance. E aí torcedor, o Robson de Castro resolveu aparecer e nesse primeiro vídeo ele tenta tirar o foco de seus erros a comissão técnica que saiu, tentando tirar os insucessos que ele teve no primeiro semestre, como a perca do Nordestão e o vexame no campeonato cearense. Fácil de você tirar a sua carga e colocar nos outros, ainda mais aqueles que já saíram, colocando todo o processo de insucesso e de erros no começo do ano em sua gestão, em uma comissão técnica que já saiu. Nunca vão assumir os seus erros e isso é que preocupa ao torcedor lúcido. Para a gente seguir no que é mais importante que é estar na Série A do ano 2023. A permanência em cada ano é fundamental para um clube, principalmente um clube como o nosso, que é um clube que tem ainda um orçamento pequeno comparado com os demais clubes do Brasil, e que tem muita coisa a ser feita, muito investimento a ser feito ainda no clube, no futebol, na estrutura. Hoje mesmo nós vamos inaugurar o novo Centro Médico do Ceará. É um espetáculo, convido aí o Zerinho, o André, a Denise, o Zerinho, está lá o Gustavo, à noite. Centro Médico dentro do clube? Do clube, do clube. Hoje o Centro Médico triplicou o tamanho de espaço, modernizou, está muito bonito, está muito funcional. E é o que a gente precisa fazer, porque até os atletas hoje, quando chegam, que estão aqui, ficam também colocando esse tempero na hora de você buscar um atleta, né? A gente está recebendo os clubes que vão treinar conosco lá, o Fluminense vai lá, o pessoal fica elogiando. Academia, Centro Médico, refeitório, sala de imprensa, vestiário, tudo do clube. Então a gente tem que ir avançando, a gente tem que refazer o nosso campo de treino todinho. Em novembro nós vamos iniciar uma obra lá, gigante. Estamos terminando o nosso campo sintético, infelizmente a chuva não permitiu. Nós estamos atrasados aí três meses para sair da chuva. Mas esse é um processo que a gente tem que continuar e só é possível fazer isso se você estiver na Série A, que é quem garante um orçamento mínimo apertadíssimo, diga os passagens. A pessoa está na dunia apertadíssima, com muita dificuldade, para manter as contas em dia. Então a gente vê agora, a gente vê greve, protesto, não sei o que, etc. Mas a gente não tem visto isso aqui no Ceará. Mas isso não é uma coisa fácil, não é como se fosse mágica, com a varinha de condão. Isso é um trabalho de muita responsabilidade. Acho que isso faz parte do futebol, estou aí em 2008 envolvido nisso. E sempre foi assim e sempre será assim. Não mudou nada de cinco, seis anos atrás. Obras e mais obras. O Ceará continua a prefeitura e o departamento de obras lá dentro do nosso rosão. Muito dinheiro que era para ser locado no futebol, para se fazer um time forte e ter conquistas, é desviado para obras, reformas e puxadinhos. Não sou contra obras e reformas. Eu sou contra é que se coloque isso em primeiro plano e deixe o futebol de lado, como foi feito isso em toda a sua gestão, desde que ele assumiu o Ceará Esportim Clube. Qual que é a situação do Galhardo, hein, presidente? O Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro. Então, qualquer manifestação do Ceará para um jogador que tem contrato, isso é caracterizado aliciamento, né? Isso hoje não é permitido. Então, a gente prefere não comentar sobre um jogador que tem vínculo com o outro clube até o final do ano. Isso é ético, né? A gente não pode estar falando isso. Até o Inter poderia, se eu estivesse aqui dizendo, ó, estou atrás do Galhardo, por exemplo, em hipótese, o Inter poderia acionar, dizer que nós estamos aliciando um jogador que é deles e tal, de tal. Então, a gente não se manifesta sobre esse tipo de situação. Mas se ele se resolver lá, teria interesse? Eu não posso te garantir isso, né? Porque na hora que você crava isso, a outra parte se empodera. E se empoderando, isso nunca é bom para uma contratação. Quando uma parte está empoderada e a outra não. A gente tem que ter um pouco de calma e avaliar o mercado e colocar, para eventual necessidade, duas ou três opções para a gente escolher aquela que for mais adequada, levando em consideração a questão técnica, o interesse do treinador e a questão financeira. A janela internacional vai estar a ser aberta agora em julho, né? Tem interesses em atletas estrangeiros? Não tenho preconceito com relação a isso. O que a gente tem que conversar internamente é, assim, Lorival é um cara que, como foi o Thiago na época, não exigiu, muitos atletas acreditavam muito no grupo. A gente tinha muito jogador em DM, jogadores que precisavam melhorar a parte física, né? Até o próprio Trebão aí está um criticado, né? Não pode ter um clássico que ele gostaria de fazer gol. Mas, assim, a gente quer qualificar, mas é mais importante, por exemplo, eu trazer um jogador que eleve muito o nível do que eu trazer três que mantém o nível. Essa é a nossa olhar hoje. A gente não precisa de quantidade. Talvez um atleta, no máximo, dois, mas um, esse sim, tem que vir para elevar o nível. Normalmente são jogadores muito caros. Então, quando você investe em um jogador muito caro, você deixa de investir em dois ou três não tão caros, vamos dizer assim. Então, é muito mais importante para a gente, nesse momento, a gente ver esse perfil de atleta. Se não tiver esse perfil de atleta, não adianta contratar, não vale a pena, ele não vai fazer muita diferença, vai concorrer de igual para igual. Então, a gente tem que buscar nesse patamar maior, de uma prateleira mais acima. E nesse item contratações, é a mesma ladainha e o mesmo pirulito para você, torcedor. Sempre a mesma história. Estamos observando o mercado e, dessa vez, ele tem uma novidade. Ele quer um jogador diferenciado, com salário alto, com outro patamar, em outra prateleira. E se você puxar sua memória, isso foi dito em dezembro. E quem é que veio? Ninguém. Vamos esperar que, dessa vez, ele cumpra a palavra e traga pelo menos dois jogadores diferenciados para dar um upgrade nesse elenco, que é reduzido, aonde agora, no primeiro semestre, ele dispensou mais de 26 jogadores que estavam fazendo só quantidade e não qualidade. Inclusive, ainda no elenco do Ceará, ainda se tem um bocado desse tipo de jogador. E aqui eu cito dois. O Esclay, que renovaram na cara de pau, num jogador que está fora do peso, um jogador que não contribui e não contribuiu em nada. Resolveram renovar o porquê, você sabe. É daquele empresário que manda hoje no Ceará. A empresa da Madeira Esportes. O outro é Lucas Ribeiro, que desde a época de sua contratação, a gente já o criticava. Continua fazendo parte do elenco, tirando o lugar que possa vir, agregar e dar mais ao Ceará do que esse jogador. Duas grandes frustrações, né? E isso foi um negócio que jogou uma carga de pressão muito grande em cima de todos, né? E a gente, internamente, também teve que fazer alguns processos serem alterados e algumas trocas. Fizemos substituições de profissionais, algumas dispensas. E também, desde a chegada do Dorival, um resgate da força mental dos atletas. Ele fala da pressão que houve depois das perdas de campeonato cearense e Copa do Nordeste e na mudança da comissão técnica e alguns bois de piranhas. É nisso que eu tento alertar o torcedor. Sempre tem um culpado. Nunca é o senhor Robson de Castro. Ele nunca assume seus erros. E o Jair ainda continua no Ceará. O Elenildo, tem interesse? Ele tem contrato até dezembro, né? Ele já está treinando com os atletas. Tem contrato com o Ceará. Eu falar... O que é que eu deveria falar? Esperar que o atleta possa nos ajudar também, né? Então, alguns jogadores... Agora voltaram. O Buiu voltou. Sobral voltou. Matheus, Peixoto está à disposição. Na hora que o Clebão cresceu, o Matheus ficou à disposição, né? Ficou outra dor de cabeça para o Dorival. Não tem mais interesse em negociar com o Clebão também, não. Porque todos os treinadores, todos, 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 só elogiam o Clebão. Todos. Sem exceção. E eu recebo muita ligação de treinador de fora pedindo para eu liberar o Clebão. Já que ele não vai ser utilizado. Ele vai ser utilizado aqui. Me libera vários na Série A. O Clebão, se eu colocar ele aqui na prateleira, ele vai embora. O que hoje... Porque como eu quero fazer isso? Quer dizer, até aparecer algum momento em que os investidores interessados nele querem que eu faça isso para ele jogar e ele ser negociado e ter um resultado financeiro, né? Para o clube e para quem investiu. Investidores interessados nele querem que eu faça isso para ele jogar e ele ser negociado e ter um resultado financeiro, né? Para o clube e para quem investiu. Veja assim, é um jogador que a gente vai precisar dele. Porque ele tem muitas valências que às vezes o Camisa Nova comum não tem. Então dá muita alternativa. No vídeo ele fala de Jael e Clebão. Que Jael ainda pode ser muito útil ao Ceará. Tomara. Tomara que ele esteja falando pela boca de um anjo. Já que Jael até agora não acrescentou nada. Só despesas. Custo-benefício menos mil. E Clebão fala que é um jogador diferenciado. E depois de fazer gol em clássico. E realmente ele fez um belo gol. Só não podemos é se empolgar e achar que Clebão é um craque. É a solução para o ataque do Ceará. Não vamos misturar. Clebão está fazendo gols? Está. E é acostumado a fazer gol em clássico? É. Não podemos negar o óbvio. Só não podemos é achar e dizer que Clebão é um craque. Como diz o doutrinado que Clebão é seleção. Aí já é demais. Recentemente inclusive. Reunião com conselheiros. Conselho geral. Assim. Com a diretoria executiva. Eu queria que você falasse sobre esses protestos de torcedores. Essas críticas. E muitas delas direcionadas a você inclusive. Como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso? Qual a resposta que você tem a dar a esses torcedores? E sobre esses momentos específicos que você teve internamente? Com o elenco e com conselheiros em geral. Um momento de reunião. Debater ou passar algumas situações a limpo. Queria que você esclarecesse essas duas questões. Bom. Com relação ao conselho. Nós temos lá hoje. Sei lá. 98% do conselho. Que nos apoiam. Apoiam a gestão. E que nessas reuniões tem manifestado seu apoio. Nós temos lá uma minoria de 1% a 2%. Máximo 10 a 15 conselheiros. Que foram vencidos. Eventualmente. Nessas reuniões não se manifesta não. Mas eventualmente fazem ações. No objetivo de colocar alguns setores contra a gente. No momento em que o futebol está ruim. Eles só surgem nessas horas. Na hora que está bom. Nunca falam uma palavra de apoio. Nem de elogio. E esses movimentos na torcida também foram movimentos. A gente sabe disso. E sabe quem fez. Organizados. Pelo momento político que o clube vivia. Onde é que estava o momento político? Desencadeou no meu terceiro mandato. E tinha uma previsão estatutária. E esse grupo não aceitou. Foi derrotado na eleição. Tiveram uma quantidade ínfima de votos. Tentaram judicializar isso. Não conseguiram ter o respaldo jurídico. Judicial. E aí no momento ruim. Foram trabalhar. Para colocar a torcida contra a diretoria. E o conselho. Não foi só contra a diretoria. O conselho também. A manifestação era contra a diretoria e o conselho. E elenco também. E elenco. Mas muito mais diretoria e conselho. Tentando desqualificar o elenco. Isso foram movimentos políticos. Pagos para usarem faixas ou qualquer coisa. Grupos. Altidó. Faixa em cidade. Tanto é que no Ceará você encontrou alguma pichação no muro? Não. Na sede não. Tocida é picha. Vai fazer protesto ali na sede. Fizeram um mini protesto na frente. Eram o que? Algum desses conselheiros. Com aqueles grupos de sempre. Que estão ali na oposição nesses momentos. Então foi questão política. Não estou justificando. O conselheiro não tem que se indignar. Também tem. E claro que na hora que se faz isso articulado. Você acaba estimulando a massa maior aí junto. Você faz uma articulação aqui no determinado setor. Tanto é que a própria diretoria da Ceará Amor. Nos passou a informação de que aquele movimento não era deles. Mas de grupos que estavam ali dentro. Certamente patrocinados. É isso que eu acho. Então as pessoas. Sobre nada. São incapazes de dizer alguma coisa positiva. Porque só aparecem nesse momento. E eu digo. E o torcedor tem que estar indignado mesmo. Pelos resultados que nós tivemos. Nas duas competições regionais. Está coberto de razão. Mas tem gente que se aproveita disso. Que não estão pensando no clube não. Eles estão pensando neles. Nos objetivos individuais deles. Ele fala que tem 98% da votação do conselho lá do Ceará. Apoiando a sua gestão. Também não era diferente. Já que a maioria dos conselheiros. Tem interesses próprios dentro do Ceará. E esse conselho. 98% como ele disse. É aparelhado. Assim fica fácil de ter apoio. Ele fala também que os conselheiros. Não se manifestam. Na hora de dar apoio. Faço a pergunta para ele. Como os conselheiros. Pode se manifestar. Que na hora de questionar alguma coisa. As reuniões são remotas. E os microfones da oposição. São desligados. E assim. Fica difícil. De fazer algum. Questionamento. Os conselheiros aparecem quando o time perde. Para malhar o time. E fazer críticas. A sua diretoria. Diferente de você Robson. Que só aparece quando o time ganha. Você andava sumido. O time ganhou um clássico. E ainda mais com o gol de Kleber. O seu apadrinhado. E nesse vídeo que você viu. Ele tenta diminuir. Os protestos das torcidas. Que não tem nada a ver. Com torcida organizada. E nada a ver. Com o conselho. Inclusive. Eu estava em um grupo. Porque tinha torcedores. Que não estão. Satisfeitos. Com a gestão do senhor Robson de Castro. E nesse grupo. Como em outros grupos. De torcedores comuns. Resolveram cooperar. Para fazerem outdoors. E faixas. Nada a ver com torcida organizada. E nada a ver. Com os conselheiros. De oposição. São torcedores comuns. Como eu. Resolveram se unir. Para uma causa. Que é. A saída do presidente Robson de Castro. Que não tem empatia nenhum. Com o seu torcedor. Ele fala também nesse vídeo. Que os conselheiros da oposição. E o pessoal que é do contra. Procuram desqualificar. O seu elenco. Não precisa. Quem tem um Wesley. Lucas Ribeiro. E até ontem. Igor. Gabriel Dias. E Marlon. Não precisa. E ninguém. Vim a público. Desqualificar. Eles mesmo. Se autodesqualificam. Eles falam. Que o movimento político. Contra a sua diretoria. Que fizeram as faixas. E os outdoors. Tanto que ele fala. Que não é de torcida. Que é o pessoal da oposição. Que não tem. Pichação. Não sou conselheiro. Não faço parte. De torcida organizada. As pessoas que se reuniram. São cidadãos. Que estavam em prol. De uma causa. Que jamais iriam. Pichar. A sede. Do clube. Que eles tanto amam. Ele fala também. Que a diretoria. Das torcidas organizadas. Se pronunciaram. Dizendo que não tinha nada a ver. Com esses protestos. Realmente. Nisso. Ele falou a verdade. Tem nada a ver. As torcidas organizadas. Com esse protesto. Nem os conselheiros. Como eles querem. Que o torcedor acredite. Nada a ver. Com torcida organizada. E nem com conselheiros. Da oposição. Foram torcedores comuns. Que não gostam. De sua gestão. Que resolveram se reunir. Para fazer faixas. E outdoors. Nós vivemos. Numa democracia. Nem perigo. Das torcidas organizadas. Estarem. Nesse protesto. Existe muito jogo. De interesse. De ambas as partes. Trem da alegria. Trem da alegria internacional. Que o digam. E para finalizar. Ele fala. Que os conselheiros. Da oposição. Agem por interesses. Próprio. E o seu. Em Robson. Qual seria? Ou o Ceará. Está cheio. De mães. De Calcutá. Então torcedor. Quero que você. Comente aqui embaixo. A respeito. Dessa entrevista. Do Robson de Castro. O que você achou. O Robson resolveu. Aparecer. Depois de uma vitória. No clássico. Bem peculiar. O homem some. Ganha um clássico. Resolve aparecer. Em tudo que é mídia. Humara. Que ele continue aparecendo. Bem muito. Que é sinal. Que o Ceará está. Ganhando. Antes de finalizar. Quero que dê o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Para chegar bem mais. Ao Vinegros. Torcedor do Ceará. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.